Sejam bem-vindos ao AutoRPM, senhoras e senhores. Eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Mais um vídeo chegando até vocês com oferecimento da Pneufree.com, RS Air Filter e Loja do Mecânico. As informações das empresas estão na descrição do vídeo com cupom de desconto. Então tem link direto e cupom de desconto para cada uma das três maiores na sua área. Pneufree.com, maior e-commerce de rodas e pneus do Brasil. RS Air Filter, maior fabricante nacional de filtro de aeroesportivo. E Loja do Mecânico, maior e-commerce de ferramentas do Brasil. Pessoal, então tem link e cupom de desconto direto. No vídeo de hoje, cinco dicas fáceis e descomplicadas para você aumentar a vida útil do motor do seu carro. Seja ele original, seja ele preparado. Primeiro ponto, nunca acelere o seu carro frio. E como a gente já provou aqui no AutoRPM, pessoal, se você tem somente ali um indicador de temperatura da água do motor, fique atento. Porque como a gente já mostrou aqui, pessoal, a temperatura do líquido do sistema de arrefecimento do motor, ele chega na temperatura de trabalho muito antes do óleo lubrificante do motor. Confiram neste vídeo aqui, pessoal. O óleo lubrificante do motor, pessoal, ele leva muito mais tempo para atingir a temperatura de trabalho do que a água do sistema de arrefecimento. E é justamente a água do sistema de arrefecimento que a gente vê ali, normalmente, no painel do carro. Então, se você não tem um leitor ali de temperatura do óleo do motor, pessoal, assim que a temperatura de trabalho do motor for atingida ali no painel de instrumentos, espera mais alguns bons minutos para você acelerar o seu carro e exigir o máximo de rendimento. Digo isso porque quando o óleo está mais frio, ele fica mais viscoso e a pressão do sistema aumenta. Então, acelerar o carro com o óleo do motor frio aumenta demais a pressão do sistema e acaba forçando os componentes. E não é somente uma questão de pressão de óleo. É uma questão de ter todas as partes móveis do motor ali trabalhando com a sua dilatação adequada. Então, é pistão ali dentro do cilindro, a biela com seus pontos de apoio, mancal, bronzina, virabrequim e por aí vai, pessoal. Ponto número 2. Jamais desligue o seu carro após você moê-lo. Como, por exemplo, estou lá acelerando no Track Day, uma volta rápida, duas voltas rápidas, três voltas rápidas, o cara vem acelerando até chegar na entrada dos boxes, freia para o carro desliga. Não faça isso com o seu carro preparado. Especialmente ali, turbinado, com a parte da turbina, por exemplo, só para dar uma noção para vocês, a temperatura daquela região fica altíssima, da parte da turbina ali com o coletor de escape. E o que acontece? A turbina trabalha com circulação de óleo do motor. Então, quando você desliga o carro, pessoal, você corta a circulação de óleo do motor. Só que ali, a carcaça quente da turbina, inclusive a parte central, pode estar lá nos seus 400 graus de temperatura, por exemplo, de tão quente que fica. Se desliga o motor, se desliga a circulação de óleo, o pouco óleo que fica ali dentro, ele entra num processo de coxão. Ou seja, ele frita, perde as propriedades, começa a formar borra. Então, isso não é uma coisa que vai causar, normalmente, um prejuízo numa desligada com o carro quente. Agora, fazer isso de modo recorrente, significa reduzir, e muito, a vida útil do motor do carro. Então, andou, acelerou, esticou e tudo mais, faz uma volta de cooldown, seja na pista, seja na rua. Você nunca vai ver que o coletor de escape do carro está fritando, ou você nunca vai ver que a carcaça quente da turbina está fritando no painel do seu carro. Então, faça algumas voltas com o seu carro, depois de você esticar, ah, você deu velocidade máxima, você fez algumas voltas no hot lap, a track day, faça algumas voltas de boa, para você garantir com que o motor, ele se livre dessa temperatura adicional, até que você possa desligar o carro de um modo mais seguro, digamos assim. Quando eu falo seguro, é justamente pensando a longo prazo, não numa desligada só com o motor quente. Beleza? Terceiro ponto, dar carga no motor, especialmente se você, se o seu carro preparado tem uma turbina pequena que enche cedo. Dar carga no motor é o quê? Eu estou numa quinta marcha, ou seja, marcha alta, giro baixo, 1000 RPM, 1200 RPM, e aí você sola o pé no acelerador. Isso é uma das piores coisas que você pode fazer com o seu carro preparado, turbinado. Por que eu digo isso? Existem inúmeros fatores que podem contribuir para um prejuízo financeiro. Por exemplo, se o seu carro tem uma turbina pequena, ela entra na faixa de eficiência muito cedo, você vem lá, como eu disse, quinta marcha, pé embaixo, pouco giro, a turbina enche, vem aquele torque todo que ela consegue fornecer, mas o motor sofre uma resistência enorme ali pelo câmbio que está numa marcha errada. Então o que acontece? O motor está gerando o torque dele lá, certo? Esse torque está sendo enviado para o câmbio, só que o câmbio não consegue permitir que o carro ganhe velocidade mais rápido porque ele está na marcha errada. Se você tem um carro com um câmbio mais fraco, acontece tranquilamente de você quebrar a sua caixa de marcha por estresse. Então você quer ganhar velocidade, você está a 40 por hora numa quinta marcha, reduz para a segunda marcha, meu amigo, e acelera. Não faz isso de pá, pé embaixo do carro, hum, hum, hum. O câmbio é um dos problemas. O outro problema é que se o seu carro é diesel, tem remap e tudo mais, você acaba jogando muito combustível para o motor, para dentro do motor, e você gera uma carbonização altíssima sem conseguir o rendimento adequado. Então, mais uma vez, quer um rendimento mais alto? Reduz uma marcha, duas, três marchas, se for o caso, e por aí vai. Então temos forçar o câmbio, temos carbonização do motor, e não menos importante, se o teu carro já está muito usado ali, por exemplo, muitos milhares, dezenas de milhares de quilômetros rodados, e você, por acaso, tem um problema de carbonização na cabeça do pistão, fazer esse procedimento de marcha alta, giro baixo, pé embaixo, pode gerar um ponto de aquecimento ali na carbonização do motor e gerar uma pré-detonação. Pré-detonação já é algo que pode quebrar o motor aspirado. Turbinado, então, nem se fala, porque você tem um fluxo de ar alto ali entrando no cilindro, você tem muito combustível, você está gerando muito torque, muita potência, mas o motor não consegue ganhar rotação rapidamente, então ele fica nesse ciclo de trabalho que demora para ganhar velocidade, nesse caso, a temperatura interna do motor aumenta e muito, e você não tem esse ciclo de troca de carga de mistura combustível, porque a mistura a combustível que entra dentro do cilindro, ela é uma das principais responsáveis por regular a temperatura interna do motor, não é somente o líquido de arrefecimento ou óleo, é a mistura a combustível que entra no motor. Então você está exigindo muita mistura a combustível, só que trabalhando num ritmo lento, isso pode bater um pino, dá aquela grilada e você pode perder o seu motor, então reduz a marcha para ganhar velocidade, beleza? Quarto ponto, senhoras e senhores, não menos importante, nunca deixe de usar itens de qualidade no seu motor, especialmente se a gente vai falando do motor ali preparado, óleo lubrificante de qualidade e combustível de qualidade. Se o teu carro é preparado, ele foi preparado, você usa, por exemplo, uma central eletrônica programável e você coloca um combustível de má qualidade e o teu carro tem rendimento alto, você pode precisar, se o combustível for ruim, mas bem ruim mesmo, você precisa de somente uma acelerada, às vezes, para perder o motor. Uma acelerada. Porque entra naquela questão da detonação, o combustível de má qualidade, ele não tem resistência à detonação, então ele pode entrar em combustão antes da vela de ignição soltar a centelha. Nesse caso, você tem a vela de ignição soltando uma centelha, então você inicia uma onda de combustão, mas de repente ele já começou a queimar aqui no canto. No momento que essas duas frentes de chama se encontram, gera-se um pico de pressão altíssimo, altíssimo, e isso quebra o pistão no meio, derrete o pistão e por aí vai. Então, combustível de qualidade, extremamente importante, assim como o óleo lubrificante, porque o óleo lubrificante está trabalhando com todas as cargas ali. É o óleo lubrificante que tem um... o filme de óleo ali entre, por exemplo, o mancaldo virabrequinha bronzina é esse filmezinho de óleo que está garantindo a segurança do motor para não gerar uma bronzina, enfim, para não degradar o motor. Então, use óleo lubrificante de qualidade e combustível de qualidade para garantir a durabilidade do seu motor. Parece meio óbvio, mas o que eu vejo de gente, ah, não, bota aquele combustível ali. Hum, hum, o barato sai caro. Bom. Quinto ponto, senhoras e senhores, para você preservar o seu motor sobrealimentado. Tenha cuidado com o acelerador. Hã? Como assim tenha cuidado com o acelerador? Volta na história, pessoal, de você não esticar, você não solar o pé do acelerador com marcha alta e giro baixo. Então, isso é um cuidado com o acelerador. Como é que você vai manejar o acelerador? Outra coisa, muito carro preparado não tem o câmbio mais resistente da face da terra, porque muita gente não faz a modificação no câmbio ali para adequar a potência. Então, quando eu falo de cuidado no acelerador é vou dar uma acelerada agora. Aí você vê aquela via cheia de ondulação. É a receita para você explodir uma homocinética ou câmbio do seu carro. Por que eu digo isso? É drama? Zero drama, pessoal. Porque na hora que você mete o pé no acelerador e o teu carro está tracionando, ganhando giro, não sei o que tal, tudo acontecendo, e aí você passa uma ondulação e o que acontece? Vamos fazer de conta? Eu já até mostrei isso no vídeo do log do AutoRPM aqui no Gol, na subida de montanha, mostrando inclusive por que eu quebrei o câmbio do Gol na subida de montanha. Você está com o pé embaixo, chega um momento que você está com 5.000 RPM, por exemplo, crescendo, ganhando giro, pé embaixo lá, e aí você passa uma ondulação. Na hora que você passa uma ondulação, o teu pneu perde contato com o asfalto. Na hora que ele perde contato com o asfalto, às vezes por ali décimos de segundo, o giro aumenta. Vai lá para 6.500 RPM, por exemplo. Na hora que esse pneu bate no chão de volta, pessoal, abruptamente você perde 1.500 rotações por minuto para voltar para os 5.000 RPM que você estava. Ou seja, o câmbio tem que lidar ali com um tranco para perder 1.500 rotações. Então, entre o motor acelerar e perder giro, quem leva esse tranco a parte mais frágil ali é a caixa de marchas. E eu já vi muito, mas muita gente perder câmbio assim. Por quê? É empolgado, está emocionado, não está vendo onde está acelerando e vai... nessa porrada já era, né? Então, tranca uma coisa que destrói o câmbio do carro. Agora, por exemplo, não é porque você vai passar uma ondulação que isso vai estragar o câmbio do seu carro. É passar numa ondulação sem tomar cuidado com o pedal da direita, com o pedal do acelerador. Então, vai passar a ondulação e você está acelerando, alivia, tira a carga, tira a torque. Porque o que acontece? Na hora que acontecer de ter uma eventual perda de tração, uma roda pular e tudo mais, você não está enviando o máximo de torque para o câmbio, então ele consegue absorver isso com muita facilidade. E não menos o importante quando a gente fala do pedal do acelerador, tomar cuidado do pedal do acelerador, pessoal, é saída de curva. Então, especialmente se você é mais inexperiente, se você não tem tanto contato com o carro, o cuidado com o pedal no acelerador vai te evitar um acidente. Você está numa estrada sinuosa e tal com o carro canhão, aí, tipo, no meio da curva você já mete o pé no acelerador sem tomar cuidado com o pedal do acelerador, teu carro vai varar reto numa curva, seria a tração dianteira ou sair de traseira seria a tração traseira. Então, o cuidado com o pedal no acelerador vai para todos esses aspectos. É isso, senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo com 5 dicas básicas para você cuidar do seu carro. Não deixe de se inscrever no canal, não esqueça de deixar o like de vocês ou o Valeu Demais se vocês quiserem contribuir com o nosso trabalho. Como sempre, todas as informações da peneufree.com e RSF Trilogio Mecânico estão na descrição do vídeo. A gente se encontra em breve. Tudo de bom para vocês, um forte abraço, valeu e até já!